Música Ok, beleza pessoal, eu sou o William Ruff Hoje eu vou falar um pouco sobre o tema mais pedido por aqui Desde que o evento do Exterminador deu as caras em Ghost Recon Breakpoint, beleza? Afinal de contas, qual o melhor evento da franquia? O evento do Predador de Ghost Recon Wildlands ou o evento do Exterminador de Ghost Recon Breakpoint? Enfim, vamos tentar chegar a alguma conclusão hoje aqui, beleza? Mas, antes de começar aqui, vocês sabem como é que funciona Deixa o like aí pra ajudar na divulgação do vídeo e na relevância Assista o conteúdo aí até o fim E se ele for útil pra você, aí você compartilha Compartilha no Facebook, no WhatsApp, naquele seu grupo de games aí Ou caso você faça parte de algum grupo do Breakpoint, especificamente É um ótimo vídeo pra você postar por lá também, não é verdade? Ah, e caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí, ativa o sininho Você sabe como é, né? Pra não perder os próximos vídeos, beleza? Recado dado, vamos que vamos então Então pessoal, como vocês sabem, rolou aí recentemente o evento do Exterminador do Futuro No Ghost Recon Breakpoint E claro que eu tenho feito bastante conteúdo a respeito Aliás, caso não tenham visto, vejam Porque eu completei em co-op o evento do Exterminador em duas partes As duas missões principais Ficaram muito boas, vocês curtiram muito Deu muita visualização, também gostei bastante de fazer Vale a pena dar uma conferida, beleza? Vou deixar nos links aqui no final do vídeo, né? Confiram lá Mas, sem enrolação, hoje, como eu já disse Vamos falar sobre o principal assunto por aqui Desde que o evento foi lançado Afinal de contas, qual o melhor evento? O do Predador ou o do Exterminador? Beleza, vamos lá então Pra que essa análise fique um pouco mais justa Eu vou julgar aqui critérios objetivos, ok? Eu vou comparar ambos com base nesses quesitos Pra que aí possamos definir qual o melhor evento de fato E não apenas baseado na minha opinião pessoal, né? Acho que assim fica mais justo Vamos ver então Então, a história do evento do Predador Ela é bem simples, na verdade, né? Sem muita criatividade, eu achei Ela acaba apelando mais aí pra nostalgia e pros easter eggs, né? Nitidamente era um teste da Ubisoft Pra ver como a comunidade ia reagir a esse tipo de crossover E no final foi um grande sucesso, a gente lembra, né? Todo mundo adorou o evento Mas todo mundo adorou exatamente porque era muito maneiro Caçar o Predador no meio do mato ali e tal Mas foi só por isso mesmo Porque a historinha era bem sem graça, na verdade, né? Mas aí você pode dizer Ah, mas a história do evento do Exterminador também não foi lá nada demais, né? E realmente, a história do evento do Exterminador também não foi lá nenhum show de criatividade, nem nada Mas com certeza foi muito mais bem elaborada ali Com investigações, revelações Teve até uma pequena reviravolta ali mais pro fim Então, acho que não restam dúvidas, né? A história do evento do Exterminador é sim bem superior à do Predador Ponto pro Exterminador, então Acho que todo evento como esse é uma espécie de desafio, né? Então, todos eles precisam sim ser difíceis Exatamente pra que cada recompensa seja mesmo como um troféu Pra quem conseguir concluir dentro do prazo Não é verdade? E nesse quesito, o evento do Predador acho que acertou em cheio Porque ele travou uma dificuldade única ali pra todos os players Eu lembro que teve muita gente que reclamou muito da dificuldade Que era um absurdo e tal, que ninguém conseguia finalizar Uma mentira, né? Já que muita gente conseguiu finalizar Eu também consegui finalizar Enfim, a gente sabe como é que funciona pra essa galera que reclama de dificuldade em tudo, né? Eles estão sempre insatisfeitos Querem coisas mais fáceis mesmo Tanto que depois de uns 20 dias que o evento foi lançado A própria Ubisoft soltou um patch aí Que deu uma nerfada considerável no Predador Que é como ele tá até hoje Então se você conseguiu fazer durante os primeiros 20 dias Parabéns Como eu já disse Eu completei aí no segundo dia E postei aqui no canal logo na sequência E não só isso Eu fiz solo Fiz sem HUD Naquela época ninguém tinha feito ainda sem HUD Aliás, poucas pessoas tinham feito quando eu postei Bem poucas mesmo Aliás, só abrindo um parênteses aqui Tem muita gente que acha que é a mesma coisa Você fazer um evento ou um desafio Ou qualquer coisa do tipo No lançamento ou poucos dias depois do lançamento E fazer tipo 2, 3 meses, 1 ano depois Não é, gente Você fazer depois Você tem aí uma facilidade Lógico que o evento ou desafio vai ser o mesmo Mas você tem várias dicas Tem vários conteúdos na internet que você pode ver E pode ir se inspirando Você vai pegando estratégias de outras pessoas e tal E quando você faz antes que todo mundo Ou antes que a maior parte das pessoas Você não tem essa facilidade Você não tem essas dicas Então você tem que desenvolver as suas próprias estratégias Agora se o evento do Predador acertou em cheio Por travar ali a dificuldade pra todo mundo Eu acho que o do Exterminador errou exatamente nesse ponto Porque permitiu que fosse possível Lhe colocar em qualquer dificuldade, tá entendendo? E onde aqui já se viu um desafio Poder ser feito ali no Fácil, por exemplo Definitivamente eles erraram muito nisso E aí teve muita gente que rushou o evento no Fácil Só pra poder pegar as recompensas mesmo E foda-se, né? Já foi E aqui é importante deixar claro que eu não tenho nada contra Quem gosta de jogar em dificuldades menores Quem gosta de jogar só no For Fun ali, né? Pra se divertir mesmo e tal E não tem a intenção de jogar em grandes dificuldades Nem ser muito desafiado, nem nada do tipo Só que um desafio ou um evento desse tipo Eu acho que é uma coisa à parte É uma coisa especial É uma coisa que deveria sim ser desafiadora E nesse quesito eu acho que sim A dificuldade deveria ser travada Enfim, nesse quesito aí não tem nem o que pensar Ponto pro Predador Olha só Eventos como esse do Predador e do Exterminador Eles são bem raros, não é verdade? São poucos os games também que trazem esse tipo de conteúdo E quando eles aparecem nos games que a gente joga É lógico que a gente quer aproveitar tudo que o evento pode proporcionar ao máximo Não é claro, né? E nesse quesito aí o evento do Exterminador Sim, vence de goleada Porque trouxe além das duas missões principais Com uma história interessante e tal Trouxe também várias outras pequenas missões espalhadas pelo mapa Missões menores, tá certo? Mas que serviram ali pra poder manter a comunidade envolvida com o tema O máximo de tempo possível Enquanto isso, o evento do Predador foi só aquela missão mesmo E nada mais, né? Teve mais nada Era você chegava ali, pegava informação com aquela menina Ia lá, olhava as situações ali O altar, né? Olhava o pessoal ali sem pele e tal E já ia direto caçar o Predador Ou ser caçado, né? Então, ponto aí pro Exterminador Então, acho que esse é o quesito mais complexo aqui pra se julgar Porque ambos os eventos foram muito bons, na minha opinião Eu conheço gente que gostou muito do evento do Exterminador Eu conheço gente que gostou muito do evento do Predador e tal Teve gente que gostou igualmente de ambos Enfim, eu joguei os dois e posso afirmar que me diverti igualmente Então, vou dar um ponto pra cada um Acho que fica mais justo assim Então, acho que aqui todo mundo vai concordar Que todo evento precisa ter uma boa história Tem que ter uma dificuldade desafiante, né? Tem que ter conteúdo E que precisa ser divertido Tudo bem Mas, acho que no final das contas O que realmente importa nessa história toda São as recompensas Na verdade, todo mundo quer saber o que vai ganhar E se vale a pena enfrentar tudo isso E aqui, mais uma vez, acho que o Exterminador bate aí Sem dó no Predador Porque foram 23 itens de recompensa, né? Ao todo E aí a gente teve várias skins Teve veículo, teve arma, teve roupa Enfim, teve muita coisa interessante Enquanto o evento do Predador deu ali uma máscara Deu uma tatuagem E deu uma pintura facial, se eu não me engano Eu não lembro exatamente se teve alguma outra coisa Mas, acho que foi só isso mesmo E vamos combinar que é bem pouquinho, né? Então, mais um ponto aí pro Exterminador Então, o fator replay é basicamente o quanto o evento estimula o player a jogar esse evento Mesmo depois de ter terminado E nesse quesito aí, eu acho que ambos os eventos têm excelentes motivos Pra que o cara volte a jogar depois, né? Mas aqui, ainda assim, eu acho que a gente tem uma pequena vantagem Em relação ao evento do Predador Porque o evento do Predador É basicamente você ir até o local Olhar ali umas informações ou outras E já vai direto enfrentar o Predador Então, basicamente, o evento do Predador É enfrentar o Predador Não tem muita coisa além disso Então, além de divertido e desafiante Que é bem desafiante Ele é muito prático pra poder repetir, né? Inclusive pra tentar matar o bichão várias vezes de formas diferentes Até pra produtores de conteúdo Tentar fazer de formas diferentes ali Ao contrário do evento do Exterminador Que tem bastante chão Até você enfrentar o Terminator ali, né? No final da segunda missão Então, por essa diferença básica aí Eu acho que isso é uma vantagem Em relação ao evento do Predador Porque você já vai direto ao ponto, né? Então é isso, pessoal Chegamos ao fim aqui De nossa comparação Com vitória apertadíssima Do evento do Exterminador por 4x3 E esse equilíbrio, inclusive Diz muito sobre ambos os eventos, ok? Ambos são muito bons Eu gostei muito de ambos Cada um tem aí seus pontos positivos e negativos Como eu falei aqui nessa comparação Mas ainda assim São excelentes eventos Que merecem muito ser jogados aí Por todos Quem ainda não jogou Tá perdendo muito Vale a pena jogar Pega lá o Wildlands Ou o Breakpoint E vai fazer Porque vale a pena Inclusive eles estão liberados aí Pra todo mundo Qualquer um pode jogar Basta ter o jogo Até na versão mais básica Se for o caso Mas agora aí é com vocês, né? O que é que vocês acharam dos eventos? Qual o melhor pra vocês? Deixem aí nos comentários, beleza? A gameplay que você viu ao fundo É desse vídeo Que tá aparecendo aqui E se você não viu Eu recomendo que veja Porque ficou excelente Se quiserem ajudar ainda mais o canal A ganhar recompensas exclusivas por isso Então torne-se membro E você vai ganhar alguns benefícios Bem interessantes aqui no canal, ok? Clica aqui embaixo no botão Seja membro E faça parte da nossa família, ok? Valeu, falou E até a próxima 1, 2, 1, 2, 3, 4 E até a próxima